E aí, gurizada, aqui é o Mafigalva trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje, bora tá fazendo aí a maratona Beat the Cock, cara, que é um triatlo, se eu não me engano. A gente vai correr, nadar e andar de bicicleta, se eu não me engano, tá certo? Essa é a maratona, gurizada, a gente encontra ela, tá? A divulgação dela, na realidade, nas academias, tá? A gente tem uma academia aqui em Los Santos, foi nela que eu vi. Tem um cartaz enorme lá, dizendo que o Cluckinbell tá patrocinando o evento. E que o evento vai tá rolando em dois locais, tá? Eu vou tá mostrando pra vocês o cartaz e tal. E um deles é a praia aqui, se eu não me engano, essa aqui é a Sput Beach? Aqui, na praia de Santa Maria, gurizada, bem nessa praiazinha aqui, tá? Então, nessa praiazinha aqui, vai tá tendo essa maratona, tá certo? Pra fazer essa maratona, gurizada, tem algumas coisinhas que são bem importantes, a gente tá levando em consideração. A primeira é a condição física do Carl Johnson, né? Do CJ. É muito importante a gente tá fazendo academia, cara, tá fazendo bike, levantando peso, cara. Pra gente aumentar, né? E deixar nossa estamina muito alta, deixar nossa estamina lá em cima, cara. Músculo também é bom, cara. Ajuda bastante, né? Na nossa desenvoltura. Na maratona, né? Nossa desenvoltura física no game. Uma coisa importante também pra fazer, gurizada, que dá pra fazer, pra ganhar mais outra vantagem, é tá concluindo as missões de burglar, que é quando a gente pega aquela van lá perto da Grove Street e a gente começa a fazer aqueles assaltos, né? Roubos de domicílios, onde a gente entra nas casas, rouba televisão, som, consoles, mistérios e por aí vai. Tá ligado? Completando, tá? O depósito, cara, com os roubos. Se eu não me engano, é um total de 35 itens. A gente tem que roubar 35 itens ali do bairro. Não na mesma hora, mas a gente pode, tipo assim, roubou 5 agora, roubar 8 depois. É acumulativo. A gente vai acumulando esses itens lá no nosso depósito. Aí a gente vai tá completando as missões de burglar. Completando as missões de burglar, a gente vai tá desbloqueando o sprint infinito, gurizada. Basicamente, a gente vai poder correr infinitamente com o CJ sem que ele canse, cara. O que vai ajudar a gente demais a vencer essa competição. Lá no cartaz, gurizada também, ressalta que essa maratona só ocorre nos finais de semana. Uma coisa que eu não sabia até esse vídeo, cara, é que dá pra ver o dia se a gente clicar L1, né? Ou, no caso, LB no Xbox. E aí a gente vai tá vendo os status. Ali embaixo a gente vai ter o nosso dia, que é o set. A gente tá no Saturday, que é sábado. Então, como é no weekend, né? Final de semana, a gente pode tá fazendo. Também é muito importante a gente tá upando o nosso skill de bicicleta, cara. Eu andei pra caramba pela cidade empinando, dando rolê, pulando. Aumentei muito o meu bicycle, acho que é bicycle, o cycling skill. Tá pela metade, gurizada. E aí agora eu posso tá fazendo essa missão de boas. Então, vamos embora. Esse vídeo eu vou deixar só pra essa maratona, gurizada. Vou ver se eu não corto, vou ver se eu boto a maratona na íntegra. Pra gente ver como é que é o rolê. Tem outra maratona que é o dobro do tamanho, gurizada. Se vocês quiserem, eu posso fazer live streaming dela. É só deixar o comentário aí embaixo, tá certo? Mas então vamos embora. Tamo em nono lugar. Dá um rush bem louco. Dizem que esses caras aqui são muito rápidos na água. Mas eu vou tentar me equilibrar aqui, já que o nosso CJ, né? Da nossa série aí, é... Tá habilidoso, cara. O cara tá com o físico explodindo, mano. Mas é, realmente, os caras são bem rápidos. Vou usar o indicador pra correr. Pra mim é mais fácil ficar clicando com o indicador, velho. Tentar o controle aqui na coxa e ficar clicando. Cansa menos que ficar clicando com o dedão. Vocês não estão ouvindo o barulho de eu clicando que nem um louco, então... Faz parte. O rolê aqui não precisa nem se matar, tá, gente? Não precisa quebrar o dedo. Se vocês estiverem com o físico legal desse dia aí, vocês vão conseguir acompanhar os caras. Se não, aproveitem pra ganhar deles na... Cara, tem um cara do Clicking Bell aqui correndo. No solo, né? No solo a gente ganha deles de boa. A gente vai pegar e vai ruxar e vai passar todo mundo e vai ser o melhor. Provavelmente eles vão se acidentar pra caramba durante a competição. O que vai ser bem da hora pra gente. Meus músculos estão caindo um pouco, eu não tô fazendo academia. Eu tenho que me alimentar também, eu tô esquecendo de... De parar num Clicking Bell, num Burger Shot e bater um rango. Estamos em sétimo quarto agora, grusado. Vou pegar primeiro colocado, velho. Os caras gastam muito no início. Aí, ó. Fritaram muito no início, mano. Agora a gente tem sprint infinito. A gente vai ser o primeiro a chegar no solo, facilitando muito o nosso progresso, cara. Só seguir ruxando. Agora vai ser a bikezinha. E depois tem corrida, se eu não me engano. É um percurso bem longo, cara. Bem longo. Tem mapas na internet mostrando o percurso. A galera bota a rota, assim. E indica o que é correr, o que é bike, o que é natação. Bem legal. Vamos lá. Agora a gente vai ruxar. Se esse evento... Olha como é que tá. Cicling. Cicling skill. Cara, se esse evento for fechado, mano, vai ser muito bom. Porque aí não vai ter veículos na estrada. E a gente vai se sedentar. O que é muito da hora. Eu acho que como é patrocinado pelo Clicking Bell, realmente não vai ter trânsito, cara. Então a gente vai terminar rapidinho. Nossa, a gente tá voando. Bom que sim, a gente já vai exercitando o pulso, né? A mãozinha, dedinho aqui. Clicando um milhão de vezes o X. Ai, eu sabia. Eu sabia que ia me acidentar. Mesmo com alergia, eu não posso desistir. Cara, a gente tá veloz e furioso, véi. Cê tá maluco. É muita velocidade. Opa. Freia, moleque. O mais legal é a cidade tudo fechado, véi. Pra gente poder tá correndo, mano. Isso é muito bom, véi. Cê tá maluco. Precisamos 3 minutos e 50 segundos de corrida. Vamos chegar aí aos 4 minutos de corrida. Não senti até agora, cara. Tô me divertindo, na moral. Legal o percurso. Não tem NPC pra ficar nos atrapalhando. Vamos parar de falar. Vai que buga o jogo, né? E começa a aparecer NPC aí. Cara, não tem ninguém a quilômetros de distância atrás da gente. Muito belo. Fácil, fácil. Até dá uma empinadinha aqui, dá um grau. Só pra... Só pra... Nossa, frescura aqui. Ai, Jesus. Não quero cair e morrer, não. Cara, tem que ter cuidado que por aqui tem um lago, véi. Se eu dropar no lago, essa bike vai... Nossa senhora, se eu perder a bike, já era... Get off the bike. Beleza, agora é rush do macaco louco. Vamos lá. Na moral, é tanto NPC na rua que o CJ deve estar se sentindo muito solitário nesse momento, véi. Tem sempre um milhão de pessoas. Na rua é acidente pra caramba, gente xingando, atropelamento. Vamos dar um checkpoint colado no outro, what the fuck? Cara, acho que a gente tá chegando no fim. Tem um... Um lugar ali. Na ponta... Ah não, mas tem um outro na esquerda ali também. Ah, estrada pode... Ah, observatório isso aqui? Não é possível. Ou é possível? Nós temos estacionamento. Cara, não. Não, não tem nada a ver. Isso aqui é estação de rádio, televisão, alguma coisa do tipo. E ganhamos, cara. Ganhamos. Beat the cock, motherfucker. Oxi, mano. Já conseguimos, mano. Da hora demais. Beat the cock. Falta poucos, cara. Tô anotando aqui os troféus que falta. Falta uns sete troféus, guzado, pra gente platinar contando. O de assistir o crédito. O de terminar a campanha. Né? E mais uns outros aí também que são simples. Mas tudo isso aí, guzado. Se gostou, deixa o like. Comenta abaixo o que achou isso. Se inscreve aí. Tem outra maratona pra fazer, cara. Ela é gigante. Mas eu acho que vou deixar pra fazer depois. Tipo um extra. Talvez eu faça uma livezinha fazendo a maratona e tal. E aí é GG. Mas tudo isso aí. Grande beijo nessas nádegas maravilhosas. Até a próxima live. O vídeo. Tchau, guzado. É nóis. Fui. Tamo junto, cara. Tchau, tchau. Obrigado.